A gente não tem dúvida de que hotel sempre é um dos tópicos mais polêmicos e também muito custosos quando o assunto é viagem. Algumas pessoas preferem Airbnb, outras pessoas preferem até mesmo um hostel e outras pessoas gostam de um hotel que tenha simplesmente um bom quarto, um café da manhã, já outras querem hotéis com muito conforto. E independente do tipo de hotel que você procura, o Uau Accor certamente é uma das melhores opções quando você quer economia e outros benefícios em viagem. E hoje eu vou te explicar um pouquinho sobre esse programa de fidelidade da Accor Hotéis e como ele funciona e, claro, como você pode adquirir o seu. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Planeirama, primeiro vídeo de 2022! Sejam muito bem-vindos! Se você já é Planeiralta, muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por continuar acompanhando. Se você ainda não é um Planeiralta, aproveita, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo que rola por aqui. Me segue lá no Instagram também, tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, sem mais enrolações, o vídeo de hoje eu vou trazer o Uau Accor, que é o programa de fidelidade da Accor Hotéis. E eu vou contar um pouquinho da história dele pra vocês e vou explicar como funciona esse programa de fidelidade de hospedagem. Agora, eu vou dar um recado pra vocês, hein? Você fica até o final, porque é no finalzinho que eu dou uma dica de ouro, com rubi, esmeralda, jade, todas as pedras preciosas desse mundo pra você. Então, fica até o final, porque vai valer a pena. A Accor Hotéis é uma empresa francesa que foi fundada em 1967 por Guerreiro Pellisson e Paul de Brûlée. Vocês me perdoem aí se eu não falei certo, mas francês assim não é muito comigo, tá? A gente tenta. Em 1975, eles compraram a rede Mercury, que é uma rede muito grande, muito conhecida atualmente. E em 1980, compraram a rede Sofitel. Mas só foi lá em 1983, quando aconteceu a fusão com a rede Jax Boral International, que houve a criação da Accor. Atualmente, a Accor está em mais de 100 países, com mais de 3 mil hotéis. É bacana a gente mencionar também que a rede Accor tem seis categorias de hotéis, que vão desde a economy até a categoria luxo e super luxo, e uma sexta categoria meio secreta ainda, que é só para pessoas convidadas. Mas como a gente quer saber sobre benefícios e vantagens, é claro que a gente vai tratar agora do programa Fidelidade, que começou em 2008 com o nome A-Club, mudou em 2012 para Le Club Accor, e em 2020, recentemente, mudou para ALL, A-L-L, que é Accor Live Limitless. Esse programa Fidelidade da rede Accor oferece desconto nas hospedagens e outros benefícios para quem for associado, para quem se cadastrar no programa. Agora, como que você consegue pontos para ter status dentro desse programa? A gente vai chegar lá também. Você pode conseguir pontos de algumas formas. A primeira delas são noites status, ou seja, são diárias que você faz nos hotéis da rede Accor, que vão acumulando ali na tua conta, para que você seja elegível a um status superior. Você também pode acumular pontos, gastos, efetivamente nos hotéis, em jantares, em bares, restaurantes, todos da rede Accor, e cada quantidade de euros equivale a uma quantidade X de pontos. Outra forma que é essa que a gente vai focar aqui é pontuar através dos programas das companhias aéreas. Lógico, além das companhias, também tem alguns programas independentes que também pontuam na rede Accor. Eu vou citar algum deles para vocês. Mas vamos de colinha, né, gente? Porque é bastante coisa. Nós temos Smiles, TAP, Qatar Airways Privileged Club, 8 Hot Guests, e o principal, o Tudo Azul, da Companhia Azul. É claro que tem outros ainda, que também participam, também os pontos são elegíveis para pontuar na Accor, mas esses são os principais. Agora, como que são definidos os status dentro do clube? Existem seis categorias dentro da Accor. A primeira delas, que é a Classic, ela não te dá, assim, muitos benefícios, apenas a tarifa de associado, que é um valor já um pouco abaixo. Depois nós temos a Silver, que te dá, entre outras coisas, aí o Welcome Drink, que é um drink de boas-vindas, pode ser desde um cafezinho, uma água, até realmente um drink no bar. E te dá também 24% de pontos e reward bônus, além de recepção prioritária, late checkout, mais umas coisinhas. Depois nós temos a categoria Gold, que te dá todos esses benefícios, também te dá acesso a Earning Check-in, você pode fazer upgrade de quarto, te dá 48% de pontos e reward bônus, além de outras coisinhas mais, como é o caso de amenidades de boas-vindas. As novenidades variam de acordo com cada hotel. Pode ser um prato de frutas, podem ser docinhos, pode ser várias outras coisas, vai de acordo com o hotel mesmo. Depois nós vamos para a categoria Platinum, que te dá tudo isso e mais acesso a várias outras coisas, além de 76% de pontos e reward bônus. Depois nós passamos para a quinta categoria, que é a Diamond, ela não é elegível para status noites, ou seja, diferente de todas as outras categorias que eu mencionei, que você pode ir acumulando os pontos ali de acordo com as diárias também, que você vai acumulando, a Diamond não é possível, somente por uma quantidade de pontos. As outras categorias também, você tem que acumular uma quantidade específica de pontos ou uma quantidade específica de noites. A Diamond é só pontos. Ela te dá todos esses benefícios, várias outras coisas, o FI Premium, acesso à Executive Lounge, café da manhã gratuito em alguns hotéis, te dá direito a cupons de dining e spa, e você ainda pode presentear um outro participante do clube com a categoria Gold. E a última categoria, que é a categoria Limitless, essa gente é a VIP Mermon, sabe aquele VIP de respeito? Porque você só consegue essa categoria se você tiver algum convite. Além de todos esses benefícios e mais ou menos outras coisas malucas, como é o caso de assistente pessoal. Além disso, você também pode presentear um outro participante com a categoria Platinum. E chegamos ao final do arco-íris. O pote de ouro com diamantes, charrubis e esmeraldas, que é a bonificação de pontos do programa Tudo Azul. A Tudo Azul geralmente faz promoções de transferência de pontos para a Rede Acor, e que equivalem a até 50% de desconto. Vou explicar como e porquê. A cada 5 mil pontos azul que você transferir, você vai receber mil pontos Acor. Nossa, isso é muito pouco! É nada, presta atenção. A cada 2 mil milhas Acor, são correspondentes a 40 euros. Geralmente, você consegue adquirir pontos Azul por um valor muito abaixo do que você está acostumado a ir a ver nas outras companhias. Então, é óbvio que o percentual de desconto final vai depender do custo das suas milhas Azul. Mas, no nosso caso, quando nós transferimos as milhas Azul, nós transferimos todas elas, o total, a um custo de 550 reais para nós. Acontece que, quando eu transferi todos esses pontos para a Rede Acor, a quantidade de pontos Acor final me deu aproximadamente um total, considerando o câmbio de hoje, de 1.010 reais. Ou seja, foi sim quase 50% de desconto. Então, vale prestar atenção, vale a pena sempre ficar de olho nas promoções Azul, porque, entre companhias aéreas e Acor, essa, por enquanto, é uma das que mais vale a pena para quem viaja e quer um pouquinho de conforto, além de outros benefícios. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa aquele like esperto que me ajuda bastante. Se não é inscrito, se inscreve. Me segue lá no Instagram. Compartilha com um amigo que ainda não sabia e pode se beneficiar muito com essa dica de ouro que eu dei para vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou. se você já se hospedou em uma rede da Acor, qual foi a sua experiência. E eu te vejo na próxima. Bora planejar? Tchau!